30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas Traço meu destino passo a passo Só a morte pode me libertar E eu... Sou imortal O Reflexo da Verdade é Amidruntador Olhe para mim! Sofra assim como eu sofri! Vou te mostrar o que é cair! O Maliado foi eliminado O inimigo foi eliminado O Maliado foi eliminado O Maliado foi eliminado A T-D-1 Que despeis bem irlandadada O Maliado foi eliminado A morte é realmente divina. Seus pecados te cercam! Seus pecados te cercam! Seus pecados te cercam. Seus pecados te cercam! Neutralizado Escolher ver o mundo em preto e branco É se privar de todos O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Resista a isso Minha dor foi libertada É conferecido A espiridão mostra a verdade Não quero ver O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Double kill Meus defeitos refletem minha Comandos Um aliado foi eliminado Invencível Um aliado foi eliminado E aí Então Lendário Você devia se orgulhar de cair tão rápido O sol reflete seu tormento! Esse mundo é tudo que eu tenho. Minha idade não tem se esqueceram do seu... Lindário! Um inimigo foi eliminado. Double kill! Batalhas despertam tantas emoções. Miniça-o... Neutralizado. Lendário. Miniça-o. Neutralizado. Lendário. A dor deve ser sentida Sua equipe destruiu o motor Neutralizado Um lugar que nunca te abandona Eu caminho com os mortais Enquanto ela definha com seus ideais O inimigo foi eliminado Double kill Double kill Killing spree Neutralizado O inimigo foi eliminado A morte realmente desloube Um aliado foi eliminado Dos inimigos foi eliminado Nada de perder Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Atenção A dor deve ser sentida. Sua equipe destruiu o poder. O aliado foi eliminado. Lentado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. A morte é realmente divina. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você devia se orgulhar de cair tão rápido. Um inimigo foi eliminado. 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 Sua equipe destruiu o motor. Double kill. Enfrentaremos todos de uma vez. Quadra kill. Clique em cima. Clique em cima. Clique em cima. Clique em cima. Sua equipe destruiu o motor. Clique em cima. 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 E aí Sua equipe destruiu muito Sua equipe destruiu muito O inimigo queкрou O inimigo foi eliminado Tchau, tchau.